Eeeeh... Woh... 16 mil! Tchau! O que é? Cristiano Ronaldo Ah, ele vai ali andar com o assisto Ele vai ter a posição do balão Oh, é a intercessão! Olha, o balão é perdido Ah, não, o balão é perdido Peut-être um contra à amorcer com essa recuperação do meio de terra Carre Eles tentam de atirar esse bloco E aí o balão é peça Jeteria ... Cara, a puro-tele Fique-tele Épola 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 para interceptar essa pass o like philips e frappes contrôladas o defensor e aí no jogo e não não vai ter muito tempo para ver seu primeiro but é claro, mas a minha opinião vai trazer alguns ajustamentos tacticos de parte e de outra o guardia toucha o balão mas não é suficiente e a alguns centímetros é melhor mais a coup de promesse et donc l'ouverture du score 1-0 fortement a sauvé l'ombre christensen maxi galonné ça le centre vers ses petits pieds valentie s'éloigne de la zone dangereuse non très bien c'est christian ronaldo du fatal et en retrait allez un centre un centre e bora orgeo 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 signalee ougeo a defensa carei que é que é a a vai puovar a não há ninguém um grande trabalho de proteção do balão mas é bem jogado é finalmente um balão perdido Cristiano Ronaldo Filipe com um tiro o guardiã que saiu do tempo bem jogado um guardiã muito bem o guardiã sim sim o guardiã carasso Philipe de descai muito longe o balão que muda muda posição Olha, bem jogado, ele fez um esforço lá-de-sú, Vettel Olha, isso é qualquer coisa, essa passe, completamente à o adversário, direct A passe é interceptada, não tem ninguém, ele pode pegar o espaço Olha, 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 olha E aí, tocha. Donati. A boa transmissão. Um danger que se precisa, talvez. Fred Phillips. Tirei. Tirei. Ah, o arrefex. L'arrefex do guardia magnifique. Ah, todo mundo le veia de dentro, esse ballon, mas, finalmente, não. Um corner adressado no ponto de penalti. Ah, eles fizeram se mostrar muito perdo. Ah, eles fizeram se mostrar bem. Donati. Christensen. Ah, o arrefex é interceptado. Ah, o arrefex é interceptado, o ballon é perdido. E aí, eles vão jogar a touche. Ele intercepta. Ah, a boa inspiração sobre essa passe. E aí, o guardia que eles vão passar do ballon. Ah, é. O guardia que eles vão passar do equipe. E ele avance para a surface O defensor que se faz passar por essa acção A fraque Corneia, o balan é saiu do caminho do caminho O supporter que sente venha a legalização Por esse corneia, você diria, isso é marrante Oh, que é bem venha, isso Você tem um grande abraço Você tem um grande abraço Ou... Tranquilha, você tem um grande abraço E você tem um grande abraço Olha o tempo Ele vai chegar Para descolher esse passe Vamos no merda É bem frappé, esse corner ao nível do ponto de pênalti. Não vou falar sobre isso. Deu minutos de três eitei. Vou achar que não vou falar sobre isso. Eu queria. Não vou dizer isso. É claro. Não vou dizer isso. soube aí, eu estou comentei com você. Não, eu acho que soube. Eu não entendi isso. Ok. Ça part bien. Action dangereuse. Il envoie o ballon très loin. Mal. Contra o exagio. Na primeira hora, o que temos visto, um but, 1-0 à la mi-temps. L'équipe que é largue. Débouiné. La flamante. Qu'est-ce que tu as vu? Y'a-t-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu pour toi ? Non, non. Non, non, non. Non, non, non. o match reprena à l'instant début de la seconde période em profondeur oui bien vu ah oui alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt il est là pour récupérer ce ballon ils construisent patiemment et ils attendent l'ouverture c'est qu'il y a il y a un petit peu il y a un petit peu je ne sais pas ce n'est pas je ne sais pas ce n'est pas il bascule sur l'aile l'histoire des tirs un petit peu les blocs défensifs il a mal lu le jeu en déclenchant son appel c'est un jeu carasso la mati il y avait un espace le corner en direction du point de pénalty avec un tir un mauvais tir ça passe très loin du doute mais qu'il dit au bleu ah à 2 carim on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère o novo bom o bom balão o bom balão de ataque vai centrar, vai centrar vai com o defesa vai com o máximo prévio ele prende sua chance oh, é justo a cota o defesa é bem venu, ele é obrigado a précipitar o gesto E 30 minutos a joguinho. O autorregulamento. Jorgensen. Oh, é bem dado em profundidade. Ele choveu a fraque. Oh, ele atrapa o montão. Bom, atenção, não é terminado. Então, não é chance. O balão de ligação que toca o quadro. O centro à destinação de seus partenários. Olha, atenção ao corner. Deveu l'écart, isso feria muito. Um corner que vai chegar no meio da surface. Um corner que vai chegar no meio da frente. E o balão rendu caríment ao adversário. Antenão, atenção, ele se rapproche no adversário. Um corner que vai chegar lá. Um corner que vai chegar no meio da frente. Um corner que vai chegar no meio da frente. Sim, ele é passando Sim, ele está muito longe com o desgamento Sim, ele está um pouco Donati Sim, ele está a falta Ele está a falta O defensor, ele está a falta O defensor, ele está um corner O corner, ele está um ponto de pênalti O danger que ele está bem dado Ele está um corner O corner, o ballo em pleine surface E ele está a desgagado Ele está um pouco de pênalti Ele está um pouco de pênalti Ele está um pouco Donati Ele está um pouco Ele está um pouco Ele está contractivamente Ele está cũng Então, ele está marca Eu acho que tem um gol 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 Ah, ele não passa muito longe do todo esse cofranco Ah, eu disse que ele estava fazendo um gol Ok Ok Ado, 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 m'encroche Interception O proche, est-ce que tem um gol Jornalese Plus que quelques minutes a joué Tout reste possible Ils sont en train de poser leurs jeux patiemment Ecoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match Ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre Oui, ambiance grande ici en effet Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer Les joueurs le savent Est-ce que c'est parti ? Oui, tu es bien parti Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est parti ? L'arbitre qui désigne le pointe penalti ? Est-ce que c'est parti ? Oui Est-ce que c'est parti ? Est-ce que c'est parti ? Ele conseguiu o informe antes de se apressar. E ele conseguiu o guardiã. Muito bom. 2-0. Agora estão passando confortável. Mais ainda 7 minutos a jogar. Ah sim, foi feito isso. Ficou profundo. Tentativa. A boa parada do guardiã. Que conserva bem os balões. Não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Um público que cifre essa passada ao guardiã. Ele é bem luxo. O balão interceptado. Um bom balão que talvez vai encontrar o guardiã. Não tem problema. O guardiã. Um bom balão. É um bom balão. É um bom balão. O guardiã é um bom balão. Ah tábio. Ah tábio. Ah tábio. Ah tábio. . . . . . . . É isso aí que eu vou fazer. É o que você acha que é um jogo de futebol? Mas não é um jogo de futebol? Mas não há um jogo de futebol? Ah, isso é um jogo de futebol. Não é um jogo de futebol. Ele vai ter um jogo de futebol com o jogo de futebol. Ele vai ter um jogo de futebol. Mas eu acho que não há mais. Smercinha Dino Smercinha Dino